Em entrevista ao jornal O Globo, o CEO da SAB confirmou que a montagem dos caças Gripen no Brasil começa ainda este mês. Para o executivo da empresa sueca, a montagem em solo brasileiro das aeronaves Gripen, que serão entregues à FAB, consolidará o país como referência na América Latina. Trata-se de uma fase decisiva no processo de transferência de tecnologia acertado com o governo brasileiro desde a compra desses aviões. O contrato assinado em 2014 prevê a entrega de 36 aeronaves até 2027.